Feliz Páscoa, hoje é um dia especial para todos nós e por isso não esqueci de você que é especial para mim. Admiro muito suas atitudes e desejo muitas felicidades em sua vida. Que esta Páscoa e todas as próximas você comemore com alegria e paz, sempre ao lado de quem você ama. Na Páscoa, além de comemorarmos a ressurreição de Cristo, temos a oportunidade de ressuscitar-nos para a caridade, o amor, a fé e a esperança. E você, melhor do que ninguém, demonstra tudo isso com sua maneira de viver. Com toda sinceridade, desejo que você alcance todos os seus ideais, sempre lembrando que Jesus está ao seu lado, lhe amando e abençoando. Feliz Páscoa!